Música Nenhuma mãe cria seu filho pra vida errada Escuta o palco de emissoreira, se liga aí ó Desde que nasci eu vou vivendo e aprendendo Cada vez mais aprendendo pra continuar vivendo Foi assim que aprendi, malandro é malandro e otário é otário Não tem a falar, fica calado, se abre a boca, vale o necessário Além de mim, só minha mãe sabe bem da minha história Tava comigo na derrota, continuou comigo na vitória Quantos dias de visita, teve que se humilhar Quantos corpos reconheceu, pra ver se era eu que tava lá Ah, 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 ah Guerras de facções, quanto sangue derramado Quando tu não tá atacando, tu tá sendo atacado É um olho nos meme, outro no sapato Que pulou pro outro lado Silêncio quebrado pelo desabato De um fuzil em cima do blindado Morrer lutando não é sinal de derrota É sinal de conquista quem não teme a lutar E lá em casa minha mãe olhando a porta Fazendo uma oração pra eu poder retornar Desconheço o medo, mas sei que ele me domina Se a vida é louca, a morte será mais ainda Quem sempre bate na sola do pé O coração do vagabundo Porque em casa quando a mãe chora O filho chora junto E se eu insisto, acabo perdendo minha vida E se desisto, ando de cabeça erguida Eu tô firmão, mas sua vida correria Mamãe agora chora, mas chora de alegria Mamãe agora chora, mas chora de alegria Ah, 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 ah E aí comédia, quer ficar por dentro dos últimos lançamentos? Acesse já a melhor comunidade de funk, Conexão Rio SP, é nóis!